Oi, 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 oi! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos! Peraí, eu tenho que se cruzar, né? Peraí, eu tenho que se cruzar, né? E aí, e aí, serem bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez... Peraí, eu só tenho que fazer uma coisa. Mas enfim, hoje eu tô gripado. Vocês podem ver isso aqui, ó. Eu tô muito gripado. Eu tô, eu tô um eragripado, eu tô um bosta. Sério, quando eu tô gripado, eu me sinto um merda. Mas enfim, vamos lá. Sem muita rolação, vocês perceberam que vai ser um vídeo de terror. Eu deu fadido que eu sou cagou para o cacete, né? Vai ser um vídeo de terror, enfim E é isso aí, assim que eu der o corte Assim que eu estralar meus dedos, vocês vão ver Tudo isso aqui apagado, eu me fudendo E é isso, eu acho que vocês gostam de ver isso, né Eu sou cagão, o pessoal gosta de ver um grande jogo de terror Gosto de me fudendo, então vamos logo se fuder Vai, ó Ah tá, eles estão conversando aqui Eu não vou ler porque eu não sei inglês O que eu faço? Nossa, você anda devagar, hein, velho Pelo amor de Deus Vai, vamos lá Olha, olha um cachorrinho, mano Tá bonitinho, tá bonitinho, tô gostando, velho, tá bonitinho Tá bonitinho, tá gostosinho, velho, tá muito bonitinho Nossa senhora Eita, pô Mano, será que... Não, esse barulho não é aqui em casa, não, velho Tá, o que eu faço aqui agora? Nossa, que topper, meu celular naspitou Tá, minha mãe mandou uma mensagem aqui Imagem pra família buscar pé, Mersi, é isso, Mersi Obrigado, tá por uma gravação Vai, cadê? O que eu vou fazer aqui agora? Isso, eu vou fungar Porque eu tô gripado Nossa, mano, eu vou levantar o bagulho mal devagar, velho Parece um chongo Tá, parei Nossa, que louco Hey, you are late Sorry, I was little busy so far Go to the co-selector O que tá acontecendo aqui? Eu fiquei devagar Ah, tá Será que tem como pular? Ah, tem como pulando Tem como pulando Nossa senhora, velho Quanto barulho, mano Por Deus Isso aqui faz Pra cá Pra cá não é não, mano Burro Nossa, mano Que topper, velho O carrinho fica indo e voltando Eu não sei fazer isso aqui nem no Minecraft normal Imagina isso aqui Essa porta aberta Essa aqui É tipo minha leita Ela tá aberta, eu entro Se não tiver aberta, eu não entro É que, ó Door system Sei lá, mano Vou clicar Eu gosto de clicar nas coisas sem saber, né O que isso aqui tem? Não faz nada E aí? Ah! Jesus Cristo! Meu santo Deus do céu, mano Puta que pariu Que grito de mulher, velho Nossa senhora Meu coração, mano Minecraft não assusta, não Da onde que Minecraft começou a assustar assim, velho? Shit, my head hurts Meu santo Jesus Cristo, velho Peraí, mano Não, mano Não, mano Não, velho Caguei, caguei, caguei Danilo, isso não vou jogar mais não, mano Caguei, 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 caguei Não vou jogar, caguei Caguei, quero voltar, mano Caguei Caguei Não, mano, tem que ir, velho Ah, mano Caguei já, velho Caguei Não quero mais jogar Nossa, eu dei um grito muito de mulher, velho Desculpa, perdão Pra quem pensava que a minha maçalidade era alta E não é alta bosta nenhuma, mano Caguei, caguei, caguei No other day, tá Nossa, mano Eu vou cagar de novo, quer ver, velho Ó, o coração não vai aguentar, mano Eu vou morrer Eu tô gripado Ainda vou ter um ataque cardíaco Pronto, ferrou É o kit completo Ah, mano Foda esses barulhos 3D Minecraft não era... Juro pra você... Ó, pra mim Minecraft é quadrado, velho É quadrado, é quadrado e quadrado Você só joga o quadrado e bate no quadrado Não tem mais nada que o quadrado É o quadrado só Não tem terror Não tem essa de terror aqui não, velho Eu sou cagão pra cacete ainda Eu sou um bosta, mano Eu sou um merda, ó Eu sou um bosta, quer ver? Vai vir susto, idiota Eu vou tomar susto, idiota Eu sou um idiota, quer ver, ó Vai, se prepara já Vai abrir, ó Meu santo Deus do céu, mano Eu não consigo me andar Meu santo Deus do céu Meu santo Jesus Cristo Tá tudo escuro, mano Ah lá, eu vou cagar, velho Fecha a porta Eu vou ficar aqui, foda-se Acabou o jogo Tá, não, vai, 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 vai Não vou desistir, não Calma, clã Nossa, velho Eu vi um bagulho na tela Eu vi um bagulho na tela Eu vi, eu vi um bagulho Ah, mano, eu tô coçando, mano Quando eu tô pinicando é porque eu tô com muito medo Sério, quando eu tô pinicando Eu tenho muito medo vindo por aí, velho Calma Não, o sangue tá vindo pra cá, não, velho Putz Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Calma Não, ai, my god, não, velho Calma, ai, my god, não Não me assusta, não, velho Jesus Cristo Já me assustou e eu nem percebi Calma É porque Tá Calma, batalhão Calma, clã Eu confio, eu confio Nossa, mano O maior buracão aqui Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tô fudido, tô fudido Eu vou me fiar Eu tô fiado, eu tô fiado Olha lá, eu ouvi gente andando Eu ouvi gente andando Eu ouvi gente, eu tenho certeza Disso, eu não tô ficando louco Tá, calma, vai Continua, mano Tô me coçando, velho Tá dando coceira Eu tô gripado, Deus Não faz isso comigo, não Generator Ah, Jesus Jesus Cristo Mano, onde saiu isso? Jesus, você é lá Que era a luz, mano Mano do céu Caguei de novo, velho Nossa senhora Eu tô me coçando muito Sério, quando eu fico com medo Eu começo a me coçar, velho Eu não consigo ficar sem me coçar Olha lá, eu vou tomar Suce idiota que eu tô me coçando Eu não consigo Eu não consigo Eu não posso me coçar, velho Ah, mano Eu vou tomar suce aqui, velho Não, eu vou tomar O cara tá aqui na frente, mano O cara dissipado Sei lá, sem as cabeças, velho Ele tá sem os corpos Pô, mano Não faz isso Não faz isso Por favor Eu só quero voltar pro elevador Não levanta Calma, calma, calma É só um jogo É só um jogo, lembra Se eu tiver terror com o Minecraft aqui, velho Não, eu já caguei muito com o Minecraft, mano Eu não vou desistir O elevador é aqui É aqui Eu lembro que o elevador é aqui Tá tudo escuro O elevador não é aqui O elevador não é aqui Eu caí na trap Eu fui beitado Nossa, o elevador não é aqui, mano Dane-se Dane-se Eu vou pra cá Eu sou burro mesmo Eu gosto de andar Eu gosto de tomar suce É aqui Achei Achei o elevador Nossa, clã Desce Desce, desce, desce Eita Ah, não Ah, não ferra Não fode Ah, mano Não ferra Não fode Olha lá Apagou aqui Olha lá Vou morrer Ah, não Não, não Não, não Barulho não Barulho não Barulho não Por Deus Tá tudo escuro Olha lá Não enxergo nada Ah, tá carregando o jogo Mano Eu tenho que tomar susto em pausa ainda Você não pode tomar o susto de uma vez Só Você tem que tomar o susto em pausa Não é tipo só um susto Olha lá Tá tudo escuro aqui Eu não tô vendo nada Vocês tão vendo ainda Eu aqui, ó Sorrisão feliz O que aconteceu? Meu cabelo está rompendo Eu não posso sentir minhas pernas Ah, tá Você não pode sentir as pernas, né, amigo Que pena, né Minhas pernas mesmo É a sua Nossa, olha lá Eu vou cagar mais, mano Eu não vou me cagar mais Tem como vir pra cá E tem como vir pra cá Tem dois caminhos Tem o caminho ferrado E o caminho mais ferrado Ainda é qual caminho eu vou Vou me ferrar mais Quer ver que eu vou no errado? Olha, tem uns botões Vou apertar Vai servir alguma coisa Certeza Olha lá Ah, é pra cá Tem, tem que ser, né, mano É o caminho onde tem mais sangue Não é o caminho normal É o caminho onde tem mais sangue Minha vontade é acender essa luz aqui Olha lá, ó, ó Olha como fica tudo mais susto Só acendeu a luz e acabou Não tem mais terror Não tenho mais medo Ah, velho Tem até como enxergar Com a luz apagada Não enxergo posse nenhuma Tá, tá, tá Vamos, clã Nós é macho aqui, mano Fabrica monstro aqui Help Ah, amigo Eu não tô nem me ajudando Você acha que eu vou te ajudar Se eu achar a saída daqui Eu tô um pouco me ferrando pra você Você pode ficar Help, relief Please, relief Que, mano, é help, mano Tô um pouco me ferrando pra você, vai Help, help é o cacete Cada um por si aqui, mano Não tem essa aí, não Meu Jesus Warning No trip passing Olha lá Quer ver que eu vou ter que passar? Eu vou ter que passar Não tem outro lugar, não? Peraí Não tem outro lugar Eu tenho que passar Eu tenho que passar pelo lugar Que não pode passar Tem dois lugares O que não pode passar E o que eu tenho que passar Eu tenho que passar pelo que não pode passar Que é o que eu tenho que passar Eu não tenho opção no jogo Ó, acabou Ficou tudo escuro de novo Olha lá Morri O que aconteceu agora? O que aconteceu? Tá travando Tá travando Tá travando Travar não é bom Nossa, tá travando Eu vou tomar susto Vou me cagar Eu vou cagar Eu vou cagar Eu tô ouvindo barulho Ô, tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Eu ouvi atrás de mim Nos quartos Não tem quarto Calma Calma, calma Ignora tudo Alguma coisa me tacou Ai, meu Deus do céu Não faz isso não Eu me perdi Não sei pra onde que eu vou mais Mano, eu tô ouvindo alguém Eu tô ouvindo alguém Eu tô ouvindo alguém Eu tô ouvindo alguém Eu tô ouvindo Eu ouvi um suspiro Eu ouvi tipo Eu ouvi Eu ouvi muito, velho Minecraft não era pra dar susto não Minecraft tá dando susto Que tem de errado aqui Olha lá Eu vou me fuder Eu vou me ferrar Ah, fechou sozinho Abre de novo Pelo amor de Deus Não faz isso comigo não Ai, meu Deus do céu É um polidense Vou dançar Não vou me controlar Eu tenho que dançar É um polidense Tá, não Ignora Tá, desculpa Desculpa Mano, que barulho é esse, velho Que barulho de satanás é esse, mano Que barulho é esse, mano Eu tô ouvindo, velho Eu tô num caminho sem fim aqui Que barulho é esse Cristo Redentor Que barulho é esse? Tá ficando mais alto Ai, não Vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Ai, meu Deus Eu vou me esconder Eu vou me esconder Não, vai passar Vai passar Calma Eu vou me esconder Passou Ai, Jesus Eu sumi de novo, bosta Não entende esse jogo Quando eu vou tomar susto Eu sumo É, que se quer bom Tomar e continuar assim Parou Parou Ai, Jesus Ah, vai tomar no meu Ah, velho Eu não acredito nisso Ah, mano Meu coração, velho Ah, isso aqui é pra curar gripe mesmo Isso aqui é melhor que benegripe, velho Não dá, não Ah, eu tô no mesmo lugar Ah, eu não vou jogar mais Eu tô no mesmo lugar Eu quero lugar Ai, ai, Jesus Ele morreu aqui, velho Ô, bicho, é um morto Calma Ah, mano Eu vou morrer também Olha lá, travou o jogo Eu vou morrer, mano Quando trava o jogo é porque eu vou morrer Não travou, não Eu tô pensando que travou Mas na verdade não travou Ah, eu tô cagado, velho Eu tô cagando aqui Caguei, caguei Caguei, vou entrar aqui Caguei, caguei Caguei pro jogo Caguei, caguei Ah, não tem como ficar aqui, velho Tá quebrado Ai, mano Não tem mais nego morto Olha lá, ó Minecraft não é assim, não, mano Minecraft não dá susto, não Minecraft é feliz, gente Quem joga Minecraft é triste Todo mundo é feliz Vamos ser felizes aqui Vamos se amar Vai, Calma, cadê Ah, não é possível, velho Não, não é possível Outro susto é que ele não vem, não Não vem, mano Ah, lá, velho Ah, mano do céu Vai tomar um Ah, velho Vai se ferrar, velho Ah, mano Não acredito, não, velho Isso aqui é sofrimento Ficou tudo preto Ferrou Olha lá, vou tomar Learn to die Pronto, aprenda a morrer Ferrou Olha lá, vou morrer agora Agora vou morrer de susto Pronto, agora vou morrer de susto Agora que eu morro mesmo Olha lá, Deus vai me matar do coração aqui Olha lá, vou ficar parado Vai, mata, mata Não, vou andar, vai dar Não tem como Não tem como Não dá, velho Eu vou morrer, olha lá Eu tô me cagando aqui, velho Olha lá, olha lá, olha lá Filho de uma vaca Nossa, mano Sua mãe é aquela corneteira do caramba, velho Nossa, mano O que que eu faço da minha vida, velho Por que eu tô jogando isso? Eu poderia gravar tanta coisa Vai curar a gripe isso aqui Calma, por Deus, velho Pô, eu juro pra vocês Eu juro por Deus Eu juro por Deus Por tudo que é sagrado Eu tô com medo, velho Porque eu tenho medo de tudo Não fode, não fode Filho do mar Eu fugi do teu jump Ai, doeu, meu irmão Eu fugi do teu jump scare, velho Eu fugi, eu fugi Eu fugi do teu jump scare Eu lembro Mano, eu vi Eu vi você Eu vi você e fugi, mano Não é possível que eu tomei susto Fugindo do bicho Não é possível, não é possível Eu tô fazendo tudo Eu tô fazendo tudo pra fugir do bicho Olha lá, tem sangue Elevador, cadê o elevador? Tá pra lá, tem sangue aqui Beleza, eu não lembro Eita, o sangue que saiu, é Oxi Quebrei sangue, mano Curti esse mapa aqui Mano, só que eu não posso pôr de volta Eu quebro o sangue Ele vira um quadro de bicho Tá ficando alto Ai, chegou a hora de se fuder, né Mafuzinho Vamos tomar no cu, vamos Olha lá, chegou a hora Chegou a hora Vai se ferrar, vai se ferrar Olha lá, eu fiquei preso na parede, velho Não tem como você passar isso aqui De olho fechado, não Olha lá, não tem como, velho Eu tenho que andar mesmo Eu tenho que enxergar Se eu não enxergar, eu não passo Olha, eu tava Mano, eu não sei nem onde é que eu tava mais Onde é que eu tô, velho O que eu tô fazendo? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ouvi porta Ouvi porta Ouvi porta Ouvi bicho Ouvi porta, ouvi bicho Ouvi duas coisas Uma delas eu não gostei Uma eu gostei Foi porta Nossa, amo porta Barulho de porta gostoso Pra sair desse jogo Quanto mais rápido acabar, melhor pra minha vida, velho Menos 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 o half break Que eu tenho aqui Não sei, mano Se é half break Se fala Se é ataque no coração Eu não vou morrer aqui Mas vão me matar Ó, essa aqui é a porta, velho Esse aqui é o elevador Mano, eu passei no elevador Eu falei que ali era o elevador Ali era o elevador O jogo quer fazer você se fuder Você não pode pegar o elevador Ó, o quadro que eu quebrei Mano, eu vou fazer tipo João e Maria, tá ligado? Cadê? Tá, o elevador fica pra cá Quebrar o outro quadro, vai Não quebra Pronto, perfeito Não é só um mesmo Dane-se Taca aqui, ó João e Maria Ó, o elevador é pra cá Ah, velho Eu vou com o quadro na mão Dane-se Você me perdeu o voto, ó Tá Eu acordo aqui Eu tô gripado pra cacete Eu vou tomar susto Quer ver que eu vou Elevador crash Does not work Ah, filhão Mas vai funcionar Que isso? É, jogou Ou você me dá susto Ou você me teleporta Os dois não dá pra fazer Porque eu não colaboro Ó, olha lá Ah, não Eu tô vindo 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 Nossa, tá ficando alta a música Tá ficando alta Tá ficando alta Tá ficando gostoso Eu vou me ferrar Ai, meu Deus There is no way back Ai, meu túmulo Ai, eu vou pular Eu não consigo Ai, eu tenho que pular Ai, eu vou voltar Eu não vou pular Ai, Jesus Tá ficando mais alta Tá ficando mais alta Vai, Lazareto Sai daqui Ah, mano Eu vou morrer Ah, mano Me mata Vai, me mata Por favor Vai doer menos Me mata, mano Vai, só me mata Ah, tá muito alto Mano, só me mata Vai, velho Não me mata do coração Me mata no Minecraft Eu não posso ver Ah, se eu ver Eu vou me cagar Vou me cagar Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto Ah, eu não vou olhar Ah, eu não vou olhar 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 Um corpo Tá, aí os corpos de novo Calma Tá ficando mais alta Não, velho Não entra na minha cabeça Não barulho do capeta Ah, mano Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu vou andar pra cá Eu vou andar pra trás Eu não sei o que eu faço Ah, eu vou girar o mouse Parou Parou, parou, parou Mano, isso aqui é jumpscare, certeza, parou, é jumpscare Tá vindo, tá saindo da jaula, monstro, certeza Ai, olha lá, eu sabia Eu sabia, eu me preparei, jogo do caralho Ah, rapaz, tá me tirando Why is, why is this happening Ai, olha lá, o bicho tá aqui Olha o bichão, quer ver, o bichão tá aqui, ó Olha lá, o bichão tá aqui, certeza, o bichão tá aqui, ele vai me matar Ai, eu tô gripado Calma aí, bichão Primeiro o nariz, depois você, é o susto, é o primeiro um susto Depois o outro, vai Calma, clã, eu sou cagão, mas não sou tanto, não É a história de João Maria, ó João Maria, o cacete, pega isso aqui Eu sou só o João, não, eu sou só a Maria, mano No clima que eu tô aqui, eu sou a Maria, pega mais, pega mais Calma, ó, João e Maria Colocam aqui, mano, colocam aqui, isso aqui vai dar certo Eu vou, ó, se me perder, é só voltar Calma, clã, cadê, cadê Cadê, mano, cadê, velho O que eu faço na minha vida é por aqui, calma Joga um aqui Ai, ficou sem caminho, não é aqui não Não é aqui não, não é aqui não, João Você errou, João Maria, não sei quem eu sou, velho Eu sou um dos dois, vai, calma aí Vai aqui, ó, taca aqui, vai Taca aqui, taca aqui Ó, a portinha tá aberta Ó lá, a portinha fechou, tava aberta Não sei nem o que que é feliz, mano O que que é feliz, velho Não sei o que é feliz, eu sou burro Não sei o que é feliz, as portas estão fechadas Calma, velho, calma Com o quadro na mão Com o quadro na mão Que é pra marcar território Tô fudido, velho Não tem como eu vir pra cá, quer ver? Ó, sabia, tem que ser o caminho mais difícil, né O caminho mais escuro, ó lá Ó lá Tem que ser Não, 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 não Sai daqui, bicho Eu vou te matar, velho Eu vou te matar Vem pra cima, vem Vem, vem pra cima, vem Vem, vem pra cima Vem, viado, vem Aparece na minha frente Você vê se eu não te pico o rodo, vai Vem, vem Vem pra cima Eu tô gripado, mas eu te arrebento, filhão A gripe aqui não é nada não Vai, vem, mano Eu vou ficar batendo igual retardado Quando esse bicho aparecer, ele vai morrer Ó lá Sem caminho pra cá Tá, é sem caminho pra lá Então eu tenho que fazer o quê? Vem pra frente aqui Eu tenho que me ferrar mais Aqui é sem caminho também Perfeito Mano, isso aqui é o quê, velho? Aqui é com caminho? Sem caminho também O que eu vou fazer? Eu vou me tacar ali no nada? Vou me tacar no nada aqui Pronto, vai acabar o jogo Isso, perfeito Você que é ali que eu tenho que me tacar Vai, vai, mano No nada, vai Você taca no nada Você joga, velho Ó lá O peito do capeta aqui, ó Cadê você? Vai Aparece? Vai, meu filho do Mackenga Aparece? E o Kansimi Não posso ver nada Eu não posso ver, filho do Mackenga Meu coração, mano Ai, meu coração, velho Ó lá o barulho Parou? Tá, peraí Ah, mano Do céu, velho O que é isso? Tá pegando fogo, bicho? O que é isso aqui? Ó o pessoal morto aqui Mano, amistoso Eita, eu tô no fogo? Rapaz Por que eu tô pegando fogo aqui, mano? Me tira do fogo O que tá acontecendo? Eu vou morrer aqui? Peraí, eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Filho de uma vaca, velho Eu vou te quebrar na paulada, mano Seu bicho do... Você de perto assim não dá medo, não Você não quer jump, dá Que é quando você... Jump, skype, desculpa Você não jump, skype, dá Mas você... Acabou o jogo? Acabou o jogo? Acope-se, Doctor If you as a runner Blood, security Spider, que... Ah, tá Uma aranha matou isso Ele recebeu uma toxina muito forte Ele foi no cérebro até a morte Essa toxina é um inferno Nós podemos fazer alguma coisa pra salvar ele? É tarde Eu tô gripado Faz uma coisa pra salvar eu, por favor, velho Acabou, vai, mano Fala que acabou isso Não é possível Acabou, acabou o jogo Acabou Acabou? Acabou, clã? Acabou? Tô no hospital É isso? Vamos lá, quer ver? Eu vou me ferrar mais ainda Andei no hospital Ai, é mais susto, velho Tá saindo da jala o susto Eu sei que eu vou me foder, mano Eu sei que eu... Eu tô com o João e Maria aqui ainda, mano Vai, pra cá Acabou! Acabou! Acabou, clã? Acabou o sobrevivir? Tô vivão, ó Tá com a mesma gripe ainda Pensei que ia curar a gripe Que não curou a bosta nenhuma Mas, enfim Acho que acabou, né? Obrigado por jogar Obrigado ao cacete, mano Você vai jogar nem... Nossa, quem esse cara aqui? Foi ele que fez? Game mod 1 Tem como pegar game mod? Filho da puta Cadê aqui? Você vai ver o que eu vou fazer com o teu mapa Você vai ver o que eu vou fazer com o teu mapa Você tá me tirando? Tá pensando que eu sou pouca bosta, é? Pera aí, você vai ver Você me assustou, não me assustou? Tudo que vai, volta, seu desgraçado Isso Vai estourar tudo Eu quero ver tudo fritando Vai fritar tudo Isso Isso Vai dar susto na mãe Vai dar susto na mãe Isso Ficou perfeito Tá pampas agora o mapa Mas, enfim Já tá acendendo a luzinha aqui, né? Porque acabou Glória a Deus Pera um pai que o inimigo cai Mas, enfim, galera Esse aqui foi o vídeo Velho Parabéns ao criador do mapa O mapa é sensacional Você toma... Sério, eu juro por Deus Eu pensei que não tinha como você se assustar com o Minecraft Tem como você se assustar com o Minecraft Minecraft parece ser tipo um jogo que não tem como você se assustar Mas tem Tem como você se assustar É que você passa um cagaço, velho Eu passei um melaço Sério, eu passei um melaço tão grande Tão grande Que nem... Nossa, eu não imaginava que eu ia cagar jogando Minecraft na minha vida Mas, enfim, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui é um vídeo um pouco mais longo Até porque é um vídeo de terror Então eu não posso dar corte pra vocês Mas é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Abraços E... Eu, gripado, vou embora, ó Falou Tchau 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 Obrigado.